Estava complicado ali no começo do jogo, como você falou, até os 35 minutos. Tivemos um pouquinho de azar de tomar o gol no começo do jogo. Não tivemos bem no começo, mas depois acho que foi melhorando, o time foi ganhando mais confiança, foi ganhando mais atitude e começamos a pressionar eles também, subimos um pouquinho a linha. Começamos a marcar pressão em cima no tiro de meta, no lançamento lateral, acho que melhorou o nosso jogo. Tivemos mais qualidade de sair no jogo com a bola controlada, chegamos várias vezes com perigo, mas acontece, agora é focar o próximo jogo, como eu falei. Bom, acho que não tem nenhum impacto, eu acho que a responsabilidade era toda do Benfica de ganhar da gente. A gente entrou em campo confiante, tentando ganhar o jogo, mas acho que, como eu falei, a responsabilidade é toda do Benfica de ganhar os jogos. Viemos confiante de duas vitórias. Agora é ir na feira e tentar fazer um bom resultado para subir um pouco mais na tabela. Então, vamos lá. Obrigado.